É sorte. Oh, essas mesmas cicatrizes de batalha. Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! Se hoje, de repente, ninguém falava a verdade de Han Solo. Aí, de repente, a gente falta dois meses para o filme, toma um trailer. Aí, falta um mês para o filme, toma outro trailer. Falta um mês para o filme? Tipo, é, faz um mês e um mês. É isso aí. É em maio. Trailer. Vamos lá. Olha aí, Azaghal. Bonito. Para, 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 para. Bonito. Isso é bonito. Não é bonito? Bonito. Isso aí é o fácil. Não, eu sei que é o fácil, mas olha só que maneira essa cena de uma câmera embaixo filmando para cima, assim, uma rua de subúrbio, fios e... Tem um rato ali, ó. Um rato alienígena andando. E lá no alto, o poder do império, né? Um Star Destroyer em construção. Você vê um rebocador puxando a ponte de comando do Star Destroyer que foi construído no chão, sendo levado para o alto com luzes acesas, ou seja, já tem gente trabalhando lá. Não faz muito sentido. Não é? Eles já estão construídos no espaço, faria mais sentido. Então, sempre, é, tem um, assim, eu sempre achei que era construído no espaço, mas também o J.J. Abrams fez isso com a Enterprise, que todas as naves da Star Trek eram construídas no espaço. Aí ele inventou no filme novo que a Enterprise tinha que ser construída na Terra, mas tudo bem. Foda. De qualquer forma, olha só, só quero voltar um pouquinho para esse som de TIE Fighter. que, assim, isso realmente é uma cidade que até parece Star Wars, mas quando você ouve, ó, você sabe onde você está. Você está em casa. E eu quero ouvir de novo agora com gaveta. Por favor, gaveta. Olha aí, esse clima é legal. Sim. Esse mexican stand-off, o nome disso é mexican stand-off. Essa pose? Não, essa, o duelo, o duelo de Western. O nome disso é mexican stand-off. E a gente vai ver um, como se chamaria um mexican stand-off em Star Wars? Pode ser um Mandalorian stand-off? Cara, é muito... Cara, essa cena, eu estou esperando muito dela, cara. E aí, olha só! Nosso querido Lando. Isso já apareceu antes, assim, eu sei que você está tão excitado. Mas, mas, eu não sei, eu acho que o Lando está sendo a parada que eu estou mais esperando desse filme. Vai ser melhor que esse filme. De novo, a variedade cada vez maior de alienígenas, que é legal, né? Irado, irado. Muito maneiro. Tem, ó, Jeff Goldblum ali. Vamos ver The Ultimate Family. Jeff Goldblum de boa. Tem um outro olhudo lá em cima, está vendo? Caraca, muito irado, exatamente. Um ali de capacete de astronauta. E outro com duas cabeças. Duas cabeças. Não sei se é Star Wars total. Inclusão alienígena. E o Lando na mesa de jogo, puxando de... Cara, era isso que a gente queria ver em The Last Jedi. Naquele cassino. Não era essa a cena? As pessoas... Maluca, as filmes não estão conversando. Porque se tivesse o Lando no Last Jedi e agora, ia ser maravilhoso, cara. Não ia ser maravilhoso. Você vê o depois, depois você vê o antes do Lando. Ia ser irado o filme conversar com o outro, né, cara? Puta, nesse nível. Aí, olha só. Ela pergunta. O que você quer? Você está de que? Vingança? Money. Dinheiro? Money. E o Han Solo, você sabe... Ele quer dinheiro? Foi com ele que eu aprendi. I expect to be well paid. I'm in it for the money. Olha a Milenium Falcon. Or is it something else? Ou é outra coisa? Quer saber a Milenium Falcon? Não é isso que ele quer. Só a nave aí. Milenium Duck. Aí ela está reencontrando ele, ó. Você... You look good. Ou seja, ela está revendo ele. A gente já determinou no outro trailer que ela conhecia ele desde antes. Está meio estragadinho, mas está bem. Eu vou te dar um negócio. O Woody Harrelson vai ser uma parada legal desse filme. Você está achando que o Woody Harrelson vai ser... E assim, eu acho que tudo vai ser legal nesse filme, menos o Han Solo. Está tudo parecendo... Exatamente, né? Está tudo parecendo muito legal, menos esse cara. Porque olha só, o Woody Harrelson eu acho uma aposta complexa. Ele é bom, eu gosto dele. Sempre gostei dele. Mas é que, assim, Star Wars normalmente vem com nomes desconhecidos. Que você não associa a uma estrela. A primeira exceção que teve foi com o Samuel L. Jackson. Liam Neeson. E o Liam Neeson, verdade. E o Ian McGregor. Não, o Ian McGregor não, não. Não era tanta coisa. Que isso? Já era conhecido pra caralho. Ah, ficou bem mais depois do Star Wars. Mas aí, o Woody Harrelson, o cara é mega... É o Woody Harrelson, cara. Todo mundo conhece. Ele não é estudo. Ele é só o Woody Harrelson. Ele não é mega nada. Mas ele tem uma cara... Ele não é mega nada. Sólida. É isso que ele é. É um mega maconheiro. É isso que ele é. Eu smoke enough pot to fill this theater. E aí, eu quero ver se a gente vai separar o Woody Harrelson... Ele mandou bem no Bras dos Macacos. Muito, muito bem. Mandou bem no White Man Can Jump. Muito bem. Ai, realmente, eu tô achando que ele vai ser maneiro. Curti. Curti o mafioso. Sim, sim. E maneiro. Tem tudo a ver. Submundo, mafioso. Eu gosto desse cara. Quem é esse cara? É o Silas. É? É o... É o Visão. O Visão? É o Unabomber. Unabomber. É ele? É ele, eu tô te falando. Você não sabe o nome dele, né, Jovem Nerd? Não, eu sabia. Qual o nome daquele cara mesmo? Qual é o nome daquele cara? Quem é esse cara mesmo? Porra, sabia o nome dele, caramba. Me escapou. Vamos lá. Driver? Não, não, não. Não! Você não vai aceitar que ele seja o motorista? Caraca. Por que não, cara? Alguém tem que começar por algum lugar. Mas se você pilota um avião, você não fala que você é um motorista, caralho. Você fala que você é um piloto, porra. Ele tá dando currículo. Eu sou motorista, eu sou piloto. Eu sou tudo que você precisa aí, cara. Tá bom, vai. Vamos fingir que tá bom isso. Eu sou piloto. Eu sou uma flyer. Olha ele. Olha... Mais uma galera da gangue ali. Você viu? Aquela menina do Westworld. É do Westworld. Assim... Tá na gangue do White Man Can't Jump. Vai morrer bonito. Porque essa galera toda aí vai ter vibe pro saco. Não necessariamente eles precisam morrer. Assim, alguém vai morrer pra certeza. Assim, o mestre dele tá na cara que vai morrer. Não precisa, na real. Ele pode simplesmente... Pode seguir cada um seguindo o seu caminho. O que faz parte da vida... Diferente do Rogue One. Verdade, verdade. Ele pode ser preso. Exatamente. Mas olha aí que maneiro. Entregando a icônica pistola do Han Solo. A Blast. Sabe o que é o problema? Esse filme tá com... Com um feeling daquele jovem Indiana Jones. Sabe o que é? Sei. Sei. Exatamente. Exatamente. Caraca, cara. Muito estranho isso. O próprio início do terceiro filme, né? Que ele dá o chapéu. Então aqui, garoto. Você perdeu, mas você não precisa gostar. Você perdeu hoje, garoto. Mas isso não significa que você tem que gostar. O que você acha? Não, o que você sabe? Olha só. Achei maneiro isso. Essa mega caveiroide aí. Essa caveira aí. Com esses tusks. Que pode... Nossa, os presos. É. Pode ser o mitossauro que é o animal que é a... Mitossauro? Mitossauro. Mito. Mitossauro. É o animal de direita? É o animal de extrema direita? Instinto. Quem dera. Quem dera. Ele estivesse assistindo. Olha só. Ele é o símbolo dos mandalorianos. Aquela caveirinha que a gente viu em tudo que é lugar. Que o Boba Fett usava na armadura e tal. Então, tipo assim. Pode ser que ele seja um mitossauro. E pode ser que a gente veja Boba Fett. E o que ia ser foda pra caralho. Caraca, se não tiver Boba Fett nesse filme, vai ser muito caído. Tem que ter Boba Fett. Tem que ter Jabba. Jabba, sim. Não precisa ter Vader. Não. Mas tem que ter Boba Fett. Tem que ter Jabba, caralho. Sim. Poderia ter um Jabba. Poderia não. Acho que vai ter. Receita pra cagada, se não tiver. Exatamente. Tem que estar lá. O Han Solo tem que dever pro Jabba nesse filme. Nesse filme, exatamente. Tem que dever pro Jabba. Olha só. Que cara maravilhoso. Olha essa roupa do Lando. Eu quase consigo esquecer a barbicha. Você não vê que ele é o cara mais dentro da moda da galáxia. Ele é o lançador de tendências da galáxia. Ele é. Ele é tipo o Versace da galáxia. Esse filme, sério, eu queria que chamasse Lando. Exato. A Star Wars Story. Ou Calrissian. Exatamente, cara. Olha aí. Olha aí, olha os alienígenas de novo. Eu gosto da inclusão alienígena. Olha aí. Olha o olhão do Johnny Quest ali, que devora tudo. Olha o olhão de Ultimatéria. Olha o olhão de Ultimatéria. Caraca, agora você foi longe. Então, ele tá sentado na mesa de jogo com o Lando. É a mesma cena que ele chega, entendeu? É a mesma cena que ele chega. Esse é o momento que eles se conhecem. Exatamente. Portanto, eu estava inclinado a acreditar que ele ia perder Menino Faco pro Han Solo aí, mas não vai. Já? Não. Não, não vai. Não vai porque ele vai pilotar. Só que o Lando gosta de uma aposta. Exato. E ele vai perder, talvez perca no final do filme. Mas aí seria um anticlima assim do caralho, né? Então, ou talvez a gente nem veja ele perdendo. É, não faz diferença. É, a gente já sabe, né? Olha que legal o robozinho servindo drink. Irado. E aí, quando ele para de servir, vaza um pouco ainda, ó. Tá vendo? É o negócio, a tecnologia meio zoada, assim, em Star Wars. Maneiro, maneiro. E aí, ó, todas as histórias que você ouviu sobre mim são verdade. E cheio de marco. Caraca, tinha que ter tanto, mano. O cara tá de amarelo, cara. Alguém pode contratar ele pra regravar algumas cenas do Last Jedi? Olha, o tio gostou. Gostou. Você se ligou numa coisa? O que é? Os robôs novos são muito mais agressivos. São, é verdade. Que os robôs antigos. Os robôs antigos, eles só andavam devagarzinho, tem nenê, não sei o que. Faziam faxina, ficavam dando tirinho pra treinamento. Agora, o robô do Rogue One dando tiro, caralho, fazendo piada sarcástica. Esse cara pegando o maluco pela cara. Os robôs são muito mais agressivos, meu. Ai, caralho, vai tomar. Não! Cá, Jesus. Nossa, que coisa. Olha, eu aceito. Que coisa asquerosa. Que coisa asquerosa. Olha, eu aceito o disco chapado ali. Ok. Eu aceito ela ter só uma turret ali em cima. Beleza. Ela ser novinha. Ela ter esses azulzinhos. Ah, não dá caralho. Não dá caralho. Não dá caralho. Que coisa. Isso aí, sabe o que que é isso? Você sabe o que que é isso, né? O que que é isso? Isso aí é um butt plug que quer enfiar no rabo da audiência. Quer enfiar isso no cu do público. Olha, e eu vou te dizer. O que eu acho é que essa parte da frente é, obviamente, uma extensão do compartimento de carga. E que... E que... Você vê que é maior que o normal, inclusive. É maior que o normal. Ela não é tão comprida assim. E aí, o que eu acho, possibilidade grande, de ele carregar o contrabando do Jabba nesse bico e ele soltar o bico quando vê o Imperial Star Destroyer e o Jabba, e vai ficar devendo o resto da vida. Quer dizer que você tá me dizendo aqui, com a maior cara lavada, que o Han Solo vai abrir o bico. Inaceitável. Inaceitável. Porque a gente sabe, nos filmes antigos, que o Han Solo deve pro Jabba porque ele jogou no espaço, jogou fora, a carga que ele estava levando para o Jabba quando ele viu o Star Destroyer, quando o Império chegou perto. Tomou um flagra. E pra evitar o flagra, ele jogou fora. E aí, ele ficou devendo pro resto da vida pro Jabba. Pode ser esse bico. Cara, inaceitável. Inaceitável. Inaceitável, inaceitável, inaceitável. Inaceitável, inaceitável, inaceitável. Olha só que maneiro isso. Isso é uma lição pra vida. Muito maneiro. Se você considerar que todos vão traí-lo... Eu não confio 100% em ninguém. E aí, exato. Tudo é positivo. Qualquer coisa... Exato. É tudo louco, cara. É muito bom, muito bom. Assume everyone. Olha o estilo do Lando, cara. De amarelaço. Quem usa o amarelo gema? Com essa atitude. Excelente. Todo mundo na galáxia vai no preto... Exato. ...preto ou marrom. Essa é a cor da galáxia, amigo. O Lando, ele ousa. Ele vai contra a amarela. Ele vai com tudo da cor. Olha aí. Para, para, para. Estamos transformando neste exato momento em canon o especial de Natal de Star Wars. É isso que está acontecendo. Só porque o Chewbacca está vendo outro Uki. Não, é uma Uki. É uma Uki. É uma Uki. E os Chewbacca são meio maoris. Você ligou? Comprimento da testa? Ah, ele deu um cumprimento maori na testa. Olha, é verdade. Mas é uma Uki, com certeza. Nossa, é uma Uki. É uma Uki, tipo... É uma Uki, tipo... É uma família, cara. Vai ter. E aí, ele vai deixar para trás ou ele vai morrer? O que vai acontecer? Agora, aqui é a decisão. Chewbacca é um desgraçado. Um ausente. Trocou a família pelo Han Solo. E pela vida de loucura, de esbólia. Exato. Ou a família dele foi morta? Olha, repara uma coisa. Pela primeira vez que estamos vendo Chewbacca sem o seu cinturão. É verdade. Está pelado. Está peladado. Está tendercat pelado. Está tendercat pelado. Exatamente. Então, ele está em um ambiente familiar. Sacou? É verdade. É verdade. Ele não está na guerra. Ele não está no mundo. Ele está em casa. Ele está, exato. Ele está se despedindo, inclusive. Caraca. Ai, eu estou com... Ai, que tristeza. Meu Deus do céu. Isso pode ser a parte mais emocionante do filme. Eu tenho uma sensação muito boa sobre isso. Ah, não. Você não vai deixar isso passar? Caralho, cara. I have a good feeling. Foi uma inversão. Nossa senhora. É uma inversão, cara. Caramba. Ok, vai. Jesus Cristo, cara. Deus nos ajude. Tá bom. A força que nos guia nessa, amigo. Caraca. É uma brincadeira, uma piadita. Ele vai... Vai dizer que ele vai mudar, que ele vai... Entendeu? Ser um cara mais pessimista depois disso tudo. Nossa senhora. Me ajuda. Me ajuda. Deixa eu passar ela. Para mim, ok. Sacou o... Turret com um canhão só? Com um. Aham. É, e o do Han Solo, no Star Wars, sempre teve dois. Vai fazendo upgrades. Upgrades, exatamente. Quando você sabe como flotar? Quando ele pergunta assim, como é que você sabe dirigir? Você vê que o Chewbacca é um cachorro para esses caras. É um cachorro que botou a mão na marcha. Exato. Cara, como é que você sabe pilotar? Seu... Ele é... Seu bicho peso. O tapete ambulante. Seu animal. Volta para o seu tapete. Volta para a sua almofada. Ai, ai, ai. Olha só. E olha só. Desde quando você sabe pilotar? O Chewbacca simplesmente fala assim... É. Tipo assim, ele explicou... Eu tenho 190 anos. O Hulk é muito difícil. É um idioma muito difícil. É um idioma, porra, complicadíssimo, cara. Você olha ótimo. É difícil realmente engolir esse cara. O Hulk é um... É muito difícil engolir esse cara, né, cara? Puts... Agora, o resto... Agora, o que que ele falou? O cara falou assim... Você sabe pilotar, seu cachorro? E ele fala... Eu sou velho, é isso? Eu tenho 190 anos? Provavelmente ele falou assim... Eu piloto nave desde que você era nada. Nenhum espermatozoide no saco do seu pai. Eu piloto nave... Ele deve ter falado assim... O que que ele... Ele deve ter falado assim... Eu piloto desde que seu pai era um espermatozoide no saco do seu avô. Exatamente. Que é uma ofensa típica em Hulk. Olha aí. Olha aí. Arminhas modernas. Que que é essa arminha? É tipo um soco inglês. Na verdade, ele é uma faca. Uma faca laser. É uma faca laser. Não é um lightsaber. Não, não é um lightsaber. É uma faca laser. Quando você tem uma faca, ele deixa de ser com o soco inglês automaticamente, né? Ele passa a ser só uma faca. É verdade. Aí ele ligou... Aí cortou... Cortou que nem lightsaber, maluco. Olha lá. Cortou o ovo. Mas será que o lightsaber virou bunga no Universal Wars? Que é uma parada difícil, né? É. Não, é algum equivalente. Pegou um farelo de cristal pra fazer só uma faquinha? Um farelo de cristal. Pode ser, cara. É uma arma especial. Ele é um personagem importante. É um cara rico, né? Exato, exato. Você vai... O cara pode ter isso. Aí temos uma guerra rica aqui. Guerra rica. Maneiros soldados ali com a giratória e tal. Bem interessante. Giratória laser. Não faz sentido nenhum. Olha a cara de desespero do Tiwi de minha família tá toda morta. Ai, meu Deus, cara. Ele tá lutando na mão. Tá. Os caras. Olha a cara. Olha a cara. Cabelo descabelado. Tipo, morreu todo mundo. É. E ele tá sem o cinto dele. Tá sem a bandoleira. Vai ser aí. Vai ser aí, mano. É. Isso aí. Tá caro a casa do Tiwi. Putz grila, cara. Olha a manhã. Copa do pilão. Caraca. Ao vivaço. Ao vivaço. Foi bonito pra caraca isso, cara. E o putz. Caraca, mas enterrou o cucuruto do cara. Enterrou lá. Caraca, que lindo. Que lindo isso. Isso é tio e fui pistola. Fui pistola, exatamente. Esse robô tá muito... É, agora os robôs tem que ter atitude. É, tem que ter a personalidade... Tem que ter uma atitude mais esquisita, né? Também que é o robô do Lando, né? É, exato, exato. Aí tem o trem virando, o tio caindo. Indiana Jones! Indiana Jones total. Cara, ai, 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 esse filme... Eu não sei, eu queria tanto estar mais empolgado, mas talvez seja bom. Eu não estar. Oh! Ai, meu Deus, falta pouco. Sim, nós queríamos falar da NerdStore, porque olha só, olha só, a NerdStore, e é... Ai, eu tava até todo decifrado, que eu tava vendendo a camiseta ou não. Um sucesso! Idealizada por mim, agora na minha fase fitness. Não, a vida matina o dia tá pra começar. É, tem gente que fala azagal, hein? Criticou o crossfit, e agora tá vendo? Gente, vocês são muito mongóis. Sério que vocês não conseguiram entender? O rock foi o primeiro cara que fez o crossfit, cara. Me chamava de crossfit, chamava de vôo, me fuder pra ganhar. É, tipo, puxava barril de cerveja, e dava soco em carne, no frigorinho, fica isso. Pois essa é a camiseta nova Balboa Crossfit. Olha aí, rapaz. Idealizada por este que vos fala, e ilustrada pelo Marcelo Castro, ficou fodástica, camisa pra academia! Mega sucesso, rapaz. Mas olha só, tem mais, azagal. Tem mais! Além do who watches my ass. Não é who watches my ass, vocês sabem, né? É who watches my ass. Não é quem olha minha bunda. Eu acho que tem um significado duplo. Não, é assim, quem olha os olhares, my ass, whatever, minha bunda, é isso. Sim, então... Não é quem olha minha bunda. Então, tá aqui, o nome da camiseta é who watches. Isso. Então não tem indo. Olha, linda, maravilhosa. É só, é só. Mas olha só, galera de Curitiba. Você tem que pedir uns tamanhos menores, né? Você tá fazendo um... Eu tô com a 3G, já tava dois tamanhos menores que usaram. Com a camisola, isso aí. Então, acho que vou ter que ir pra 2G. Você tá sem massa muscular. Quem tem em malha, quem em malha? Olha só, presta atenção. Galera que mora em... Tá empolgado, né? Eu quero vender. Olha só, presta atenção. Galera que mora em Curitiba, em região metropolitana. Olha. De Curitiba. Olha. Agora, como a gente... O nosso galpão fica aqui na região. CD, que chama. Centro de Distribuição. Galpão, como vai ser a Escola de Sombra? CD. Tá bom, o nosso CD. Ele fica em Curitiba. E aí, o que acontece? Pra quem mora em Curitiba, em região metropolitana, agora você tem a Nerd Express, que é uma forma de entrega ultra rápida. Por quê? O que significa isso? Se você fizer o seu pedido e ele tiver o pagamento confirmado até as 15 horas, ele chega na sua casa no dia seguinte. O quê? No dia útil seguinte. Ok. Se você pedir num sábado, não vai rolar. Exato. Ou sexta. Se você pedir na sexta, chega na segunda. No dia útil. É incrível. Se você comprar essa maravilhosa camisinha idealizada por um desenho do Marcelo e Castro, e você comprar hoje, provavelmente vai chegar amanhã. Se você mora em Curitiba, se não... Não, presta atenção. Não é comprar, é ter o pagamento confirmado. Mas é isso que eu chamo de comprar. Não, mas não é. Tem que explicar pra ele. Tem que ter dinheiro, tem que entrar na nossa conta. É isso que a gente tá dizendo. Basicamente, se for cartão de crédito, cartão de crédito normalmente é bem rápido. Se for boleto, você tem que pagar o boleto. E o banco tem que avisar pra gente que você pagou o boleto. Pode pagar também no PicPay. Ó! E aí tem... Ataque de oportunidade. E aí, presta atenção. Confirmou até as 15 horas, próximo dia útil, tá entregue. Se você comprar no sábado ou no domingo, aí é na terça-feira. Porque é... Claro. Porque só vai ser confirmado no dia útil que é a segunda. E aí terça... Você entendeu, né? Você entendeu como é que é o esquema. Corre lá e ó, você tem que escolher também Nerd Express na hora da entrega. Entendeu? É, se entrega. Eu não tô sabendo disso. É um nerd que vai entregar? Um nerd rápido de bicicleta? Como é que é isso? A gente vai ter que entregar isso na espada? Não! Não! A gente não vai entregar. Vamos lá! NerdSol.com.br, que é uma loja nerd do Brasil! Perguntinha da semana? Crossfit? E exercício faltou aqui? Ah, garoto! Tem as regras lá no site, né? Você pode clicar e ver como funciona o Nerd Express pra quem mora em Curitiba. Quem mora em Curitiba e região metropol... Eu não consigo mais falar. É isso. Não consigo. Eu tô ficando muito forte. Eu tô ficando meio burro. Quem mora em Curitiba... Que tira!